Um grave acidente aconteceu aqui na Vila Norte, envolvendo esse caminhão que presta serviço de limpa-força aqui na cidade, o qual seguia pela rua 30. E essa moto que seguia pela rua Arapoema e foi parar embaixo do caminhão. O motociclista ficou gravemente ferido. A vítima é Manuel Bruno, de 20 anos. Ele estava pilotando esta moto e com o impacto da batida, ele foi parar embaixo do caminhão. Segundo informações da polícia, os pneus do veículo passaram por cima das pernas de Manuel Bruno, ocasionando lesões. Ele foi socorrido no local pelo SAMU e levado para o hospital. Nós somos acionados via 190 para atender um acidente de trânsito com a vítima. No local foi constatado que se tratava de um caminhão e uma moto. O que se sabe é que houve a vítima, o motoqueiro, que foi conduzido para o regional. A gente está colhendo maiores informações para saber a situação deles, se foi grave ou não. A perícia técnico-científica esteve no local e colheu provas para atestar de fato qual das partes envolvidas cometeu infração, provocando o acidente, já que o local não tem sinalização de trânsito. A polícia militar vem fazendo um trabalho, inclusive, com algumas blitzes na cidade, orientando o condutor a estar sempre seguindo as leis de a velocidade da via, as leis de trânsito, a velocidade da via, evitar a imprudência. Porque a gente vê que a maioria desses acidentes acontece por essas questões de imprudência. Então o aviso da polícia militar, o pedido é para que respeite a sinalização, respeite a velocidade da via e com certeza você vai evitar o acidente.